Olá pessoal sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no agora canal oficial do podcast da mineração aqui no youtube mas com a qualidade da Minimal Innovations. Meu nome é Johnny Peterson e nessa aula de desse final de semana iremos aprender a criar média móvel utilizando o excel com exemplo de dados da nm e mais exclusivamente da sefem então vou ensinar vocês a baixar os dados fazer um gráfico como esse que vocês estão vendo e muito mais como sábado passado tivemos um problema técnico aqui no canal esse final de semana teremos duas aulas exatamente duas aulas um aqui com excel e outra com power bi criando análises inteligentes com filtros também com dados da sefem então curta todo esse conteúdo aqui no canal não deixem de se inscrever aqui no canal oficial do podcast da mineração para não perder essas e outras aulas curta nosso conteúdo para mais pessoas terem acesso e vocês se tornarem profissionais muito melhores então sem mais delongas pessoal mãos à obra aqui no site de busca aqui no google vocês vão digitar sefem anm download e ele vai direcionar vocês para essa página e aqui onde tem dicionário de dados da sefem vocês cliquem nele e ele vai abrir essa esse dicionário de dados que é mostrando que todos esses dados que são abertos da sefem eles trazem as linhas e colunas com os seus resultados ou seja o dado ano aqui está a descrição dele esse arquivo sefem arrecadação e assim por diante aqui também no distribuição ele mostra essa mesma distribuição atuação e assim por diante aqui vocês vão clicar em armazenamento de dados clique nesse link que está aqui embaixo ele vai direcionar vocês aqui para o diretório de dados abertos aqui no nosso exemplo vamos utilizar esse sefem de arrecadação perceba o tamanho desse arquivo então a gente vai tratar ele aqui no excel com power care para poder observar os dados que é que você vai fazer vai clicar aqui no arquivo que é csv né e vai fazer o download aqui do arquivo como eu já fiz eu não vou precisar clicar nele vou fechar aqui e vou aqui no meu excel você vai aqui ó em dados de txt csv e vai clicar nesse arquivo que ele está fazendo que fez o download que no nosso caso aqui é o de arrecadação ou clicar aqui importar e perceba que ele vai demorar um pouco para fazer a importação desse arquivo porque ele é muito grande se eu tentar abrir no excel ele vai dizer que a quantidade de linhas que tem no arquivo extrapolou a quantidade de linhas disponível no excel então eu vou clicar aqui transformar dados e vou criar alguns filtros para poder trabalhar melhor com esse arquivo aqui ele vai começar a carregar o arquivo e ele colocou aqui todos aqueles aqueles campos lá do dicionário que vocês já viram né substância uef município e assim por diante eu vou clicar o meu primeiro filtro aqui que é o de ano vou colocar um ano específico perceba que ele mostrou só dois anos ele diz aqui a lista pode estar incompleta eu vou clicar aqui carregar mais que vocês observarem todos os anos que tem dentro desse arquivo perceba que ele carrega o arquivo para poder exibir por isso que tem que ser feita essa tratativa aqui no editor de power carry nós já temos aqui no podcast da mineração uma aula sobre power carry eu vou deixar ela disponível aí o card para vocês vocês também acessar acessar o dia está aqui 2020 que é o ano que eu quero analisar e vou clicar ok ele vai recarregar o arquivo e eu vou fazer aqui outros filtros eu vou filtrar por substância e depois vou filtrar por uef e por mês também que eu quero fazer uma análise só de um mês em específico que vai ser o mês de janeiro então quando ele terminar de carregar aqui eu vou clicar aqui no meu mês e vou digitar aqui um que é o mês de janeiro né e clicar ok cliquei aqui vou aqui no meu de substância ou melhor primeiro vou colocar aqui o f e vou escolher mg que é o do meu de minas gerais ele vai terminar de carregar o arquivo como e aquele substância eu vou colocar ferro perceba que ele mostra ferro e minério de ferro eu vou deixar apenas ferro mas vocês podem fazer análise por substância por mais de uma substância e assim por diante como aqui é só o exemplo de média móvel eu vou deixar essa quantidade de arquivos aqui ele já me disse a quantidade de arquivos que foram carregados quantidade de linhas e o que eu vou fazer aqui agora fechar e carregar e ele vai diretamente para o excel perceba que ele já tá fazendo essa consulta aqui para minha por isso que o power carrier é tão bacana que ele já faz esse tratamento de dados e aqui eu só estou visualizando esses dados e quando ele terminar de carregar ele vai jogar todos aqui para mim e aqui ele mostrou 2020 aqui o que eu vou fazer agora eu vou trabalhar só como o valor recolhido então eu vou ocultar todo mundo aqui que eu não vou querer que seja exibido para mim vou clicar aqui ocultar vou deixar aqui só o ano e o valor recolhido aqui para ficar a melhor exibição vou selecionar essa turma toda aqui vou colocar como valor de moeda aqui que é para vocês verem esse resultado vou dar um zoom aqui para melhorar a nossa exibição aqui eu vou chamar de média móvel observe que ele já copiou a formatação dos dados da coluna anterior e aqui eu vou criar a nossa fórmula essa segunda linha aqui eu vou digitar média e vou selecionar essas duas linhas e vou clicar em fechar o parênteses e clicar enter nessa minha versão do excel ele já tem essa função inteligente de copiar todas as fórmulas é para baixo né precisam ficar copiando todas mas caso vocês tudo de vocês não tiverem basta clicar nessa nessa quadradinho aqui na quina inferior direita dá dois cliques que ele copiou a fórmula para todos os dados observe eu vou dar F2 aqui ó observe que ele fez a média do primeiro e do segundo desse primeiro e deu esse resultado de 15 aqui a média de 21 e 9 é 15 do meu primeiro é o mesmo valor porque ele está pegando a média de um valor que não existe e com ela e assim por diante eu vou fechar essa consulta aqui inserir gráfico de barra agrupada vou clicar aqui inserir agora vou fazer um gráfico com o valor recolhido e com a média móvel eu vou clicar aqui em inserir inserir gráfico de colunas ou barras e vou clicar nesse gráfico aqui coluna agrupada arrastar ele para cá para ele não ficar em cima dos meus dados e vou clicar aqui ó selecionar dados nessa barra design do gráfico vou clicar adicionar o nome da série será valor recolhido e os valores da série eu vou clicar nesse primeiro dado aqui vou clicar shift e ctrl e seta para baixo e vou clicar ok e vou dar ok novamente perceba que ele está mostrando aqui essa rótula aqui de baixo são todas as minhas entradas aqui ó cinquenta entradas tá e quarenta e nove entradas né porque é a primeira linha do ano do rótulo e eu vou agora também clicar selecionar dados e vou clicar um criar um agora para minha média móvel vou clicar adicionar o nome da série será média móvel os valores vou apagar esses daqui clico nesse primeiro novamente ctrl shift e seta para baixo e vou dar ok clico ok novamente ou perceba que ele criou dois gráficos de barras agrupadas o que é que eu vou fazer vou clicar com o botão direito nele e vou clicar aqui alterar tipo de gráfico e aqui em combinação quando eu cliquei ele já entendeu que o primeiro é o de coluna e o segundo é de linha mas perceba que a gente escolhido gráfico de coluna agrupada se na versão que você estiver usando o excel ele já não entender isso basta você clicar aqui para baixo e escolher essa opção de linha no caso eu vou escolher essa linha com marcadores para ficar mais é com a exibição mais bacana vou clicar ok e observe aqui que ele criou a minha média móvel a gente escuta muito hoje em dia né a média móvel subiu diminuiu é essa função é essa opção e com os dados já ser fim a gente começa a entender que a é a média móvel de arrecadação ela sobe durante o finalzinho aqui do mês se eu aumentasse aqui os dados de todo ano eu ia observar os dados aqui fica a dica de vocês tentarem fazer ele com o resto do ano com todas as linhas e aí gostou dessa aula pessoal clica em curtir compartilha esse vídeo se inscreva no canal para mais pessoas descobrirem sobre essa essa função de criar que é a média móvel e com exemplo aqui no caso da sefem como eu falei teremos a nossa segunda aula de hoje será aí com Power BI vou deixar aí o link para você clicar na aula e acessar ela tá certo não esqueça de se inscrever aqui no canal agora oficial do podcast da mineração meu nome é Johnny Peterson e lembre-se mineração pode não ser o futuro mas não existe futuro sem mineração e até a próxima aula e aí o o o o o o A CIDADE NO BRASIL